Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar de forma rápida e prática como você calcula a sua nota final lá na prova da CPCOM para nível superior. Já fiz aqui no canal, vou deixar na descrição para nível fundamental e vou fazer também para nível médio, vou deixar tudo aqui na descrição. Beleza? Para nível superior, pessoal, é importante que vocês entendam que são 15 questões de português, são 15 questões de específico e tem 10 questões que podem variar de acordo com o cargo. Tem certos cargos que é 10 de raciocínio lógico, tem outros que é 10 de conhecimentos educacionais, então varia de acordo com o cargo. Mas aí são esse bloco de 10 questões que nem as 15 de português, nem são as 15 de específico. Beleza? Então vamos lá simular aqui um exemplo, olha só, vou pegar aqui a minha calculadora, vou ensinar a fazer a continha aqui na calculadora de forma bem rápida, olha só. Vamos supor que uma pessoa acertou 10 questões de português, 8 questões de raciocínio lógico ou conhecimentos educacionais, aquele bloquinho de 10 acertou, aquele bloquinho de 10 a pessoa acertou 8, por exemplo, e de específico a pessoa acertou 14, por exemplo. Como é que eu faço para calcular a nota? Presta atenção. Você deve entender que cada prova tem uma pontuação máxima de 1.200 pontos, aliás, 1.020 pontos. Eles pegam 1.020 pontos e dividem pelo total de questões. No caso de português, 1.020 dividido para 15, que dá 68. Aí no caso, nesse raciocínio lógico que só tem 10 questões, fica 1.020 dividido para 10, portanto tem 102. Então esse 102 e esse 68 que vão aparecer aqui na frente, é devido a isso. Pega o total de pontos e divide pelo total de questões. Mas aí você não precisa se preocupar com esse 68, basta aplicar na fórmula que dá certo, tudo bem? Olha só, a pessoa acertou 10 de português. Você vai fazer 10 vezes 68 vezes 3,5, que é o peso. Show? Mais, acertou 8 de raciocínio lógico, ou pode ser educacional também, aí depende. Vai ser 8 vezes 102, 8 vezes 102, vezes o peso, que é 2. Mais, acertou 14 de específico, 14 vezes 68, vezes 4,5, que é o peso de específico. O específico tem um peso maior. Show? Então olha só aqui, esse 10 é a quantidade que eu acertei de português, esse 8 é a quantidade que eu acertei de raciocínio lógico, e esse 14 é a quantidade que eu acertei em específico. Pronto. Basta apertar um igual e dividir, no caso aqui, por 10. Dividido por 10, a pessoa que fez essa pontuação vai tirar uma nota 829. Show? Quer outro exemplo para ficar mais claro ainda? Digamos que a pessoa acertou de português, digamos que ela acertou 9 de português, acertou 7 de raciocínio lógico, acertou 12 de específico, por exemplo. Como é que eu faço? Quantas de português? 9. 9 vezes 68, vezes 3,5, que é o peso. Mais, acertou 7 de raciocínio lógico, 7 vezes 102, vezes o peso, que é 2. Mais, acertou 12 de específico, 12 vezes 68, vezes o peso, que é 4,5. E igual, dividido por 10, dá exatamente 724,2. Então, é assim que a gente calcula de forma bem objetiva, sem estar se preocupando com aquelas fórmulas cheias de letras gregas. Então, não precisa se preocupar com aquela quantidade de letras e símbolos que a UEPB divulga naquela forma de calcular a média ponderada. Basta aplicar essa fórmula aqui no seu celular, que você calcula, sim, bem rapidinho. Tá bom? Então, eu espero que tenham compreendido. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. E eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu já fiz do nível fundamental, como é que calcula, e vou fazer também para nível médio. Tchau, tchau e até a próxima.